Música Olá, meu nome é Diego e eu trabalho no time de experiência do cliente da HostGator. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar a plataforma criador de sites. Pra você ter o seu site da forma mais satisfatória possível, nada melhor do que usar a ferramenta com confiança, não é mesmo? Então vamos lá! Música Caso você ainda não esteja com a plataforma aberta ainda do criador de sites, acesse o seu portal do cliente da HostGator, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, e em Meus Sites clique em Editar Site. Se o botão estiver Ativar Criador de Sites, significa que ele ainda não está ativo. Então veja o nosso vídeo anterior que a gente ensina como ativar, vai estar aqui na descrição do vídeo também o link. Se o seu criador de sites já estiver ativo, clique em Editar Site. A plataforma Criador de Sites é dividida por barras de ações e configurações. Então a gente tem a barra superior, as barras laterais esquerda e direita, e na parte central da plataforma a gente já consegue ver como é que seu site está ficando. Aqui na barra superior a gente tem a listagem de páginas, a gente também pode clicar em Gerenciar Páginas para ver todas elas. E se a gente clicar em uma novamente, a gente vai para o detalhe dela. Aqui em cima nós temos as ações de fazer e desfazer alguma coisa, então se você estiver editando um texto, por exemplo, e se arrependeu, você pode desfazer e voltar para o estado anterior. Nós temos também a ação de histórico de versões, então a cada vez que você salva o seu site, ele cria uma versão nesse histórico. Então se você quiser voltar para um site que você fez num horário anterior, num dia anterior, você escolhe qual é a versão que você quer. Junto com o histórico a gente tem o botão de salvar, então sempre que você fizer alguma edição no site, algo importante, não esqueça de salvar o que você fez. A gente não sabe quando a internet pode cair, então para você não perder nada, não se esqueça, salve o conteúdo. Nós estamos visualizando o seu site aqui na versão desktop, que você acessa aí no seu computador. Mas como é uma plataforma responsiva, a gente também pode ver como que fica no celular. Aqui em cima tem os dois ícones, né, então computador e celular, e aí no celular você consegue visualizar como que ele está ficando também. Na barra superior ainda, você tem os botões de preview e publicar. O preview, ele nada mais é que você visualizar o seu site sem aquelas barras laterais, para você conseguir visualizar por inteiro. E aí para voltar é só clicar na setinha da esquerda. E para finalizar essa barra superior, a gente ainda tem o botão de publicar, que é o botão de publicação do seu site, então quando ele estiver pronto, clique nesse botão para que ele possa ficar online. Na barra lateral esquerda, você ajusta e edita o tema do seu site e informações gerais. Na parte de sessões, você escolhe cada pedaço do seu site, cada pedaço é uma sessão. Então clique em sessões, e aqui você verá todas as sessões disponíveis para serem adicionadas ao seu site. Então a gente tem, por exemplo, blog, loja, aplicativo, parte de assinaturas, avaliações, e outras opções aqui que você pode ver. Para cada sessão ainda, você pode escolher o layout dela. Então do lado direito aqui, você pode escolher dentro das opções qual layout que mais te agrada para ser adicionado ao seu site. Nós temos a parte de páginas ainda, então clique em páginas, e a gente vai ter a listagem de todas as páginas que tem no seu site. Geralmente é o que aparece ali no menu do site mesmo. Então nós temos início, galeria, por exemplo. E aí você pode ordenar entre elas, então basicamente é só clicar em uma e arrastar. Clicando nos três pontinhos, você ainda pode definir as configurações dessa página, duplicar ela se quiser criar uma página igual, ou deletar caso você não queira mais ela. Para cada página, você pode definir algumas configurações, como por exemplo o nome dessa página, e qual que é o URL que ela vai ter no navegador. Então, por exemplo, hostgator.com.br e barra galeria. O barra galeria seria o nome dessa página que você está adicionando e configurando. Você pode ainda definir o SEO dessa página, ou seja, o ranqueamento do Google. Então você precisa definir um breve título e uma breve descrição. Na parte de tema, você faz ajuste no seu tema e isso vai refletir para o seu site inteiro. Então clique em tema. E aqui você pode escolher a parte de cores e fontes, por exemplo. Então cores você escolhe entre um layout mais claro, ou mais escuro, ou uma cor específica. E na parte de fontes, você pode escolher o tamanho dessas fontes, pequeno, médio ou grande. E ainda também qual que é o estilo dela, um estilo mais moderno, mais clássico, feito à mão. Então você faz essas personalizações e aí isso vai se refletir no seu site ali do lado. Aqui na camada de ajustes, nós temos configurações que vão se refletir para o seu site inteiro. Então clique em ajustes. Aqui você pode editar algumas informações. Então sobre o seu site, por exemplo. Então você pode editar o nome, a marca e algumas outras informações. Em informações gerais, você pode editar o endereço do seu site, caso tenha. Informações de contato, como e-mail e telefone. E ainda horário de funcionamento. Em redes sociais, você pode adicionar todos os perfis que a sua empresa tenha nessas redes. Você tem a parte ainda de jurídico, que você pode adicionar um termo de serviço ou política de privacidade. E também em ajustes, tem Google Analytics e inserir código HTML, que são funções mais avançadas. E daí a gente pode trabalhar com elas em vídeos futuros. No Criador de Sites, a gente ainda tem as funções Loja e Blog. Eles têm todo um painel de gerenciamento específico deles. E aí a gente vai fazer vídeos futuros também mais avançados, para que você consiga criar essas funções. Para a gente fechar essa barra lateral esquerda, tem a parte de Dados, que é esse último ícone aqui. Depois que o seu site estiver publicado, você vai receber visitas. E aí nessa parte, você vê quantos visitantes, de onde eles são e outras informações. E agora nós vamos para a barra lateral direita. Essa barra altera o conteúdo do seu site. Ela é variável, então dependendo da seção onde você está, o conteúdo vai aparecer ali e você vai poder configurar e editar. Então, por exemplo, se eu estiver editando o meu topo do site. Então, você seleciona a parte do seu site. E aí na barra lateral direita, você vê tudo que você pode editar relativo a essa seção. Então, por exemplo, eu posso mudar o layout. Aqui tem cinco opções. Então, você vai clicando nas setinhas aqui. E você vai vendo qual site melhor se adequa à sua necessidade ou ao seu gosto. Então, depois que você definiu o layout da sua seção, você pode definir quais são as informações que vai ter nela. Então, por exemplo, se você quer esconder ou não o nome do seu site, esconder ou não o botão de ação. Você pode também fixar ou não o menu do seu site. Ou seja, quando você rolar a página, o seu menu vai ficar fixo, sempre visível na tela. Agora, selecione uma outra seção aqui para a gente ver um novo exemplo. Então, vou selecionar essa seção abaixo do topo. E aqui a gente também pode ver quais são as informações que tem nessa seção. Aí você pode configurar como melhor desejar. Então, você pode alterar o layout do seu site aqui também. Nesse caso, a gente tem sete opções. Definir se a seção vai ter título ou não, subtítulo, descrição, botões, imagem. Você pode configurar o layout dessa seção para uma página inteira ou para ser um pedaço mais curtinho. Então, é uma barra extremamente variável de acordo com o layout da sua seção. Então, você escolhe a seção, define o layout e aí você faz todas as configurações do conteúdo dela. E para finalizar, você pode editar o conteúdo do seu site no próprio miolo, na própria página. Então, se você selecionar o seu texto ou título, por exemplo, vai te aparecer algumas opções de edição. Então, você pode definir que o texto vai ser em itálico, vai ter um sublinhado, você pode adicionar um link a ele, definir que o texto vai ter uma fonte maior ou menor, por exemplo. E agora eu vou mostrar um outro exemplo de uma imagem, como você pode editar ela. Então, rola um pouquinho mais na sua página, seleciona uma imagem que você queira editar e no ícone de configurações ali, você pode fazer a edição do formato dela, definir se vai ter borda, se vai ter sombra e fazer alguns outros tipos de configurações. Então, lembre-se, sempre que você quiser editar algum item dentro do conteúdo do seu site, selecione, seja um texto ou uma imagem e aí veja quais são as configurações disponíveis para você fazer a edição. E uma outra configuração importante para você fazer dentro do conteúdo do seu site é sobre as sessões. Eu já falei um pouquinho delas antes, mas agora você também pode definir se você quer mudá-las de posição, se você quiser deletar alguma sessão também pode, e entre as sessões vai aparecer um maisinho de adição. Aí você pode adicionar uma nova sessão, como eu já mostrei anteriormente. Espero que você tenha gostado e entendido bem como usar a plataforma do Criador de Sites, porque agora o seu próximo passo é criar seu site de fato. E isso, o Eric vai te ajudar no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend